Galera, acha que é fácil, né, manter a mansão nordestina, maromba? Quanto tá dando aí, João? Deu 300 contos. Quanto deu a barraca hoje? Barraca deu 1.030, né? 1.030 hoje, galera. Então, mano, Toguro veio, Toguro tá dando visu, tá dando acesso. Mas, tamo metendo macha, mano. É mansão pra lá, mansão pra cá. Gasto que vai, gasto que vem. Tá chegando mais influenciador hoje, né. Pega umas pessoas lá e tamo metendo macho. Ô, Bruno, macho. Para de falar com a mulher, parceiro. O dia inteiro tá dando já. Ela nos convidaram pra irmos almoçar, conhecer o... O Pipice. É o restaurante... Sim, na beira da praia. Fica onde? Na beira da praia, centro. Não é isso? Vocês trabalham lá? Sim. Chefe de cozinha. Chefe de cozinha. Ei, Bruno. Eu vou provar. Pera, pera, pera. Quantas senhoras solteiras? Vocês são solteiras? Com certeza. Todas nós. Então a gente vai lá provar nesse cozido. Ah, se elas fossem casadas, você não ia? Porque casada é... Frieza. Olha que casada é triste. Aí sim, olha lá. Aí sim, olha lá. A minha filha vai ficar 4 da manhã com vocês. Manda abraço pra elas lá. Tamo junto aí. Como que é o nome do restaurante? Pipice. Pipice. É isso. E o nome da minha filha é Erla Nadine. O nome da patroa é Mauá. Mauá o nome dela? Mauá. O nome dela é... Mauá. O nome da patroa, dona da dona... A dona é Mauá. Mauá. Prazer, Mauá. Ela vai liberar pra nós lá? Vai. Vambora, pai. Já liberou. Vamos marchar. Pipice. Quando é? Quando é? Vou ajudar. Bom dia, amanhã. Quer ajudar ela, pai? Oi? Vai ajudar ela lá. Ajuda ela ali, pai. Eu acho que é virado o quadro do Tudio. Esse. E é desse jeito, né? É o dia inteiro ele fazendo isso. E de ser tarado. Tarado. Pô, mas para de ser tarado. Olha. Não mexe na bundirinha dela, hein? Negócio. Só gostou de carpeira. É, mas eu sou caipinha, sou do mato. Eu sou do mato, assim. Rapunesse, você é uma menina que viajou o mundo e tudo mais. Você já viu alguém mais testosterona com esse menino aí? Até hoje não. Já no Pipice. Hoje eu já conheci muito homem, mas igual você, meu filho. Tarado, igual você. Caraca, pai, mas... Essa japa é uma japa mesmo. Por que você não tem pelo, bro? Eu espero vocês amanhã, tá? Tá bom, obrigado, japa. É, por que eu não tenho pelo? Devido à desplasia que eu tenho. Nenhum lugar tem pelo? Nenhum. Nem na bunda? Não quer vir em outro lugar, não? O bom é que eu queria eu. É, eu economizava minha depilação laser. Pois é, né? Só a sua. É, você acha? Aqui é mais barato, pai. Aqui é bem mais barato. Em São Paulo as coisas são mais caras. É isso, galera. Compras aí da mansão nordestina. Gastos, né? E a gente vai expor alguns gastos aí pra você ter noção de como que é pra botar uma mansão de conteúdo. Tá, tanto de coisa, pô. Tá, tanto de coisa, pô. É a frente aqui, dá pra não voar, tá ligado? Sim. Precisava achar um... Mano, eu vou achar um... Pai, tá um quilômetro de casa, pai. Vamos lá? Vamos lá. Pô, achei a galera que sai agora. É, mas tem um tempo. Sai, bora, sai. Sai. Deixa eu ver se vai vir. A galera que sai. Sai não, pai. Bora. Vai, vai, vai. 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 Não vai não, viado. Foi quase, tá quase subindo, é só limpar aqui. Ah, vai limpar isso aí tudo. Não, aqui no canto. Aonde? Não, viado, tá um quilômetro de casa. Pera aí, vou tentar de novo ver, pera aí. Pera aí, mas como? Pô, pra cá, eu vou. Não, aqui não, viado. Aqui vem pra cá. Não vai, tá bom. Não, não vai não, pai. Não, vai, vou lá na casa. Quando tu vai, tu vai. E só pra trás? Ah, é agora? Já que tirou o danilo aqui? Não, não, não. Vai ter que ir. Eu vou lá, pai. Vou lá. Um quilômetro de casa. Não, vai ter que ficar alguém. Ela tá me arremessa. Tipo, uma amostra grande. Ela fala bem pertinho da minha boca, tá? É que eu gosto. Você gosta? Gosto. Você que tipo de coisa que você quer? Sozinha ou com alguém? Com alguém. Com alguém? Eu quero ver alguém me machucando. Quer alguém me machucando? Quero ver alguém me machucando. Eita, meu. Não, esse aqui. Eita, tá. Menino, tá rolando. Isso é um periquito é um poço. Isso é um cu. Isso é no cu? Não, isso é no cu, não. Eu posso mostrar o meu também? É você? Mostra. Quero ver. Ai, não acerta, não acerta. Deixa eu ver. Mas já vai estar na foto do vídeo. Deixa eu ver. Mostra a você daquele jeito que você gosta. É? Ok? Como é o jeito que tu gosta? De quatro. Já percebi que tu gosta de quatro. Gosto. Você tem que ver em casa que gosta de apanhar. Eu gosto de apanhar muito. Tô, grota. É você. Tô carinhada. Fia! Fia! Vai, nota. É pior que essa janadeira sair mais fria do que é, né? Isso é nada. Eu sou quentíssima. Eu vou mostrar a você. Se você vai dizer. Tá. Se você vai aprovar ou não vai aprovar. Tá. Tá. Você conhece madeira, né? Parece até que você já trabalhou na madeira aí. Vou mostrar a você. Isso aqui foi minha comemoração. Quando eu bati o melhor de seguidão. Aí você fez o quê? Sexo. Você comemorou fazendo sexo? Claro. Fazer melhor do que sexo. Deixa eu ver se eu acho aqui a pressão muito. Quanto tempo faz ser no trânsito? Choro. Dez horas. Mentira. Choro por dez. Dez horas. Como é que foi? Gostos. Olha. Seu cúmulo. Porque ele tem não. Sério. Foi bom? Ah, meu Deus do céu. Parece que você tá com os cabelos brancos. É a perra desse satanás. Ó. Isso aqui, ó. A personal dele é pior que o meu. Você acha que ela não trabalha, pai? Tu é doida. Amanhã descer na madeira, amor. Eu acho que tu dá conta também. Só sei de vocês aí. Você acha que eu dou conta de você? Ela não é vídeo pra caramba? Não é vídeo pra caramba. É aí. É muita coisa. Já divina em duas partes. Ela tem mais putarinha que o meu. Eu vou mostrar a putarinha que você pediu. Vou mostrar pra você. Já divina em duas partes. Cremozinho, eu ia achar pra parte 1 e parte 3. Mostra. Vai, Cremozinho. Mostra. Ó, no vídeo. Não tô brincando, é não. Não, mas tá aqui, ó. Tá com o trancolhoso, pai. Não, sei que você sempre vai pra ver minha torna. Acho que você tá. Já passou a sua torna umas 10 vezes que eu já vi. Você vai fazer um close? Nós dois? Sim. Não posso me penetrar? Não, não posso me penetrar? É um close, uai. Posso? Não teria mais. Seria mais. Não posso me comer? Não. Outro, uai. Você tá me usando? Não, eu tô de amorzinho. Eu não posso comer só você. Eita, não pode me usar. Eita, cara. Tô pesado. Cadê? Eita, já vi. Mas é só... Sim, ó, sim, ó, sim, ó, sim, ó, sim, ó, sim. Tá porra. Meu filho... Você vai pra onde? Vai viajar? É com uma mala desse tamanho? Você me responde. Se você aprovou, não. Olha o resto antes. Olha a minha cara. Eu não dou dois dias pra ela ir pra matei. Achou! E a Juju Ferrari, pai? Tá me mandando mensagem. Caralho! Gostou ou não gostou? Uhum. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Interessante esse vídeo. Aprovado tudo no seu teste. Tem um monte, né? Ah, tá louco, olha, tá louco agora, olha. E esses tapas, foi tu, foi tu, foi. Eu gosto disso. Ah, cara. Olha, agora ela terminou. Se a Juju é a Ferrari, né? Manda um recado pra ela. Vou transformar ela num fusquinha. Juju Ferrari, brota e convoca que eu vou... Quer saber que ela tá casada, pai? Diz convoca. Tô zoando, tô zoando, não sei não, pai. Convoca novamente. E é? E é ruim pra entrar. E é um ator pornô. Mas não, mas independente, né? Se ela for solteira... Juju, por favor, fala comigo que eu tô afim de fazer um romance com ele. Me machucar. Tô afim de ele penetrar profundamente. E a dread hot, pai? Vai pra levar também. Não, mas aí tem o namorado dela. Eita, é porque ela é casamento. Não, mas aí em vídeo, né? O namorado dela, se você permitir. Se ele permitir. Não, como é? Não, eu, corta aqui, tá? Eu errei. É, não. Mas você acha bastante assim? Tô, ouvindo. Rapaz, a gente perdeu tudo. Não sei se... Dá pra fazer alguma brincadeira? Dá pra fazer alguma brincadeira? Sei, sei, compromete. Tem comprometeira? Não, tô no caso. Você quer que eu compre a mim isso? Não tem o que você quiser, passa ela de 200 no cartão. E aí, Paula, não tem uma boquinha de cobra, pai? De cobra? A boca dela de cobra, não sei, mas o que eu vou meter lá, eu vou. Ai, é, é assim, é. De todas que passam por uma mansão mais criminosa, pai? Ela tem uma cara de vagabunda, não dá, não dá. É porque tu não vem outro ângulo. Não tem como com você. Não tem como? É, é assim. Eu gosto de transar contando piadas. Ih, é? É. É fácil você esquecer todas as... Então fala uma aqui do meu ouvido. Fala tudo no meu ouvido. Fala uma aqui do meu ouvido. Fala. Piu. A intenção é ela fazer, ela rir, ela rir. Mas aí, eu vou rir transando? Não gosto de rir que eu não tô trazendo, não. Você vai chorando. Se você olha pra minha cara, quando eu quiser gozando, você vai passar por aí, deu por causa dele. É? Por que? Qual a cara que você faz quando você tá gozando? Só, você só vai ver de outro lado. É todo proxê, você segue logo no olho aqui, pô, tem de pé. Eu gosto de minha costa só trazendo no escuro. É? Porque se acender a luz, ela... Uma palavra pra resumir a Japão, vamos ver. Alguma palavra pra descrever ela. Ah. Né? Ah. 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 Ah.